Estamos de regresso ao auditório da Fundação Champalimor, estamos a debater a erosão da costa e o plano da orla costeira entre Caminha e Espinho. Já aqui dissemos que há vários fatores, desde logo o aquecimento global, a subida das águas do mar, mas também o que se passa com a construção das barragens, a desestabilização de rios, de rias, as grandes obras que ocorrem em vários pontos da costa, olha, por exemplo, a do Porto de Leixões, a obra que já se fez, a que está para ser feita, a que está planeada, tudo isto vai também desequilibrando e criando problemas agravados no litoral e na costa portuguesa, com o mar a entrar pela costa dentro. Bom, um dos sítios mais problemáticos e que também está previsto neste plano a sua demolição é o edifício Transparente, na Foz do Douro, que foi construído durante Porto, capital europeia da cultura, no ano de 2001. Vejam só, tão pouco tempo e vejam o estado em que ele está e na proposta também para ir abaixo. A reportagem é da Vânia Correia. Construído em 2001, na altura do Porto, capital europeia da cultura, o edifício Transparente faz parte dos 34 imóveis propostos para a demolição do novo plano da Orla Costara. José Carneiro tem três restaurantes, onze funcionários e uma vida para recomeçar, se o edifício deixar de existir. Tenho um contrato ainda por dois anos e meio, mas não é o suficiente. E se me chegam a tirar de aqui, como é, estou praticamente arruinado porque fico sem o meu dinheiro. A poucos metros, há mais dois edifícios que também estão no plano de demolição e negócios de família que podem deixar de existir, como este restaurante em Vila do Conde. 11 famílias que dependem disto, como eu, e isto aqui o que nos põe em causa é um projeto de futuro que nós temos de vida, não é? De um momento para o outro isto não pode acontecer, nos interromper, isto é como cortar um cortão um abelical, não é? Quer dizer, o que é que vamos fazer aqui para a frente? A notícia começou a espalhar-se também nos bairros piscatórios. Em Paramos, por exemplo, em Espinho, aguarda-se pelos desenvolvimentos deste plano, embora o receio de largar as casas preencha por agora aos dias. Esperemos, vamos ver, esperemos, mas também para nós iremos daqui, temos que nos dar uma solução. Quer dizer, agora andaram a fazer ruas, andaram a fazer esgotos, andaram e agora é que resolveram a mandar-nos daqui a embora. Acho-me quase esquisito. O que há, para já, é apenas um documento que os visados esperam que não siga em frente. A ser posto em prática, o novo plano da Orla Costeira será vinculativo para municípios e privados. Já vamos perguntar ali ao presidente da Câmara de Espinho como é que andaram a fazer ruas e agora vamos mandá-los embora. Sr. Ministro, vamos começar pelo edifício transparente, que é emblemático, mas está a cair de praticamente, está todo desconchavado. A pergunta que qualquer cidadão faz é como é que foi possível autorizarem a construção daquele edifício naquele local. O Sr. não era ministro, mas até é da cidade. Havia alguma lógica naquilo? Ainda por cima foi um edifício emblemático da Porto, capital europeia da cultura? Não há aqui nenhuma consideração arquitetónica sobre o estado do edifício ou não o estado do edifício. Não, mas o edifício está muito degradado com as águas do mar, porque qualquer pessoa que saiba e que viva naquela zona sabe que as águas do mar vão corroendo rapidamente. Não é fácil explicar isto, mas vou dar o meu melhor. É assim, o edifício do edifício transparente está hoje no domínio público marítimo e quando foi feito não estava. E não estava por uma razão muito simples, porque quer para a Porto de 2001, quer para o conjunto de projetos pódios que foram feitos, houve uma desafetação do domínio público marítimo. E depois, fim da intervenção, ele voltou ao domínio público marítimo. Está por isso o domínio público marítimo e no domínio público marítimo, em primeiro lugar, tudo é precário, por definição. É um território que é de todos nós, não é de ninguém. Só funcionam edifícios, bares de praia, com todo respeito, desempenham um papel durante o tempo e têm essa mesma licença ou essa mesma concessão e têm evidentemente que projetar os seus investimentos para os rentabilizados durante aquele espaço. Porque aquele espaço não é de ninguém, é de todos. Isso acontece também, por exemplo, com aquele restaurante de Caximar, aliás, está aqui o seu proprietário. Não há mais pequena dúvida. Está no domínio público marítimo. Está no domínio público marítimo, que tem uma licença para ali poder estar e essa licença é uma licença por definição precária. Tem uma concessão. É isso onde é que está o proprietário do Caximar. O senhor tem uma concessão? Não? Renovada de quanto em quanto tempo? Eu tenho uma licença que se renova automaticamente todos os anos. Automaticamente? Mas como? Normalmente é renovada automaticamente. É assim que tem funcionado desde 1968. Pronto. Renovada automaticamente. Quem é que renova esta licença? Eu tenho o direito de poder utilizar aquele espaço ao longo de um ano. Tenho o direito de poder ocupar aquele espaço ao longo de um ano. E havendo um plano que defina regras diferentes, e naturalmente não sei de que tenha um caso em concreto, como imagina. Mas havendo um plano que tenha regras diferentes, com todo respeito, aquele território é, e o espaço que ocupa, é um espaço que é de todos nós. E sendo o domínio público marítimo, estando numa zona de risco, ninguém pode ter a pretensão de o poder ocupar para além do tempo da própria licença. E diz-me, mas já estou lá há um conjunto de anos e tenho a sensação que isso me confere direitos. Do ponto de vista jurídico, com todo respeito, esses direitos não são, de facto, conferidos. E por isso, é inevitável que se ele contrariar as regras do plano, ali não possa ficar. E isso existe em muitos outros casos, e por uma razão simples. Aliás, por duas razões. Primeiro que, repito, o território é público, é de todos nós, não é de ninguém em particular, com todo respeito, de quem o usa ou cuida, provavelmente, tem um nadador salvador, faz parte das obrigações de quem está naquele espaço. E porquê é que ele é assim? Precisamente porque é móvel, e sendo móvel, é impossível à própria administração dar garantias da pernidade daquele uso. Não há maneira de o poder fazer, por isso. É que também, olha, neste último inverno, salveu era em março, em que houve um conjunto de pequenas, de pequenos, uma tempestade, sobretudo até no Algarve, e houve várias, enfim, infelizmente não houve nada particularmente grave, mas passadiços que foram quebrados, que foram destruídos, 1,4 milhões de euros que, através do Fundo Ambiental, o Ministério do Ambiente deu para que todas as autarquias fizessem essas reabilitações. E isso não incluiu nenhum apoio de praia. De facto, o apoio de praia é um negócio que tem uma licença, a licença é essa, pela qual assume o risco daquilo que pode acontecer, assume sempre o risco daquilo que pode acontecer, e tem absoluta consciência da sua precariedade. Então, eu já vou dar aqui a palavra ao senhor, mas de qualquer forma diga-me uma coisa, há aqui um negócio que envolve muitas pessoas, ele tem empregados, tem famílias que estão dependentes daquilo. Neste caso, a Câmara, o Presidente da Câmara, terá que encontrar um novo espaço para este restaurante funcionar? Se mais tem muita dificuldade em discutir um caso a caso agora. Mas eles, coitados, a situação aqui também se gera um bocado de casa a casa, neste sentido. As Câmaras vão encontrar espaços alternativos e vão substituir esses espaços? Não necessariamente. Vamos lá, Fê. Em muitos dos casos, nas praias que temos balnear, continuará a ter que haver a proteção aos próprios banhistas, com o Nador Salvador, com os sanitários, com todas essas infraestruturas, que as mais das vezes são oferecidas por quem tem esse mesmo apoio de praia, que, como contrapartida do negócio mais do que legítimo que tem, é obrigado a fornecer. E, por isso, em muitos destes casos, aquilo que o próprio plano preverá será a sua relocalização numa zona de menor risco. No caso concreto daquela fotografia, estando ela encostada à estrada, não consigo encontrar qual poderá ser a zona de menor risco. E, por isso, sim, ela terá que ser já fora do domínio público marítimo, e aí a autarquia, e aí a autarquia, se o entender, pode naturalmente dar uma ajuda... Olha, tenho que pegar o microfone, Sr. Presidente. Não é um apoio de praia, trata-se de um restaurante, é um equipamento. Sim, mas não havendo autorização a que se a concessão não for renovada, enfim, como é que a coisa fica? Estamos perante uma situação que o próprio proprietário já referiu, de um restaurante consolidado numa zona que não consideramos de risco, e, portanto, estamos perante uma situação daquelas às quais a Câmara Municipal de Vila do Conde, nestas reuniões de concertação, se opôs à sua mudança dali, à sua demolição, como está previsto no POC, eventualmente uma transferência, uma transformação no equipamento amovível, como o Sr. Ministro referia, temos é que encontrar uma solução para um espaço que é uma referência em Vila do Conde e que faz parte da dinâmica, vou dizer, empresarial e turística. Os autarcas, do lado dos proprietários de casas, enfim, que estão nesta situação, o que é que o poder político vai fazer? Há uma coisa que o poder político sabe, é que a subir do nível a meio das águas do mar e o risco de galgamento é praticamente homogéneo ao longo deste troço de costa, e por isso não existirá nenhum sítio muito particular onde essas coisas não acontecem, acontecem em todas elas. E aqui nós não podemos fazer de conta que não sabemos e que não conhecemos, e sendo aquele território, aquele território não é um território, não é uma parcela privativa de alguém, referiu-lhe à bocada que há algumas casas que estão legalizadas, pois se essas casas estão legalizadas e foram legalizadas, estarão fora do domínio público marítimo, e evidentemente as pessoas têm de ser indemnizadas para poder... Nesses casos as autarquias indemnizam. Essa é a diferença entre uma casa que é ilegal e uma casa que é legal. Era isso que era preciso perceber também. É uma evidência, a partir do momento em que estamos numa praia, porque é um território de praia, onde evidentemente não devem existir construções de betão. E eu não estou a criticar quem as fez, quem as fez e quem as licenciou fê-las com o conhecimento que havia na altura. Agora, com o conhecimento que temos hoje, situações como estas, com todo respeito pelo caso pontual, que é sempre difícil estar a discuti-lo, não podem mesmo tornar-se perenes. Reparem, a licença é anual, a licença é anual. Ora, uma licença anual acaba ao fim de um ano. Mas e se a Presidente de Câmara contra isso não pode fazer nada, porque não é ela que imita a licença? Não tem toda a razão, não há vidro. Porquê é que a licença é anual? Porque houve ao longo do tempo, pelo estabelecimento do Ministério do Ambiente, o reconhecimento da ausência de perenidade desta situação. E por isso ela não pode ser, continuar a ser, a fazer de conta que não sabemos o que se ali está, no risco que corremos, e a manter numa praia aquilo que não é da praia. Porque na praia o que tem que estar é aquilo que é da praia. E muitas das vezes aquilo que é da praia são de facto apoios de praia, que ali são construídos também com uma função de lazer, muitas vezes com uma função urbana, muitas destas praias são praias urbanas. Falou há bocado no exemplo do Vianabar, quando estávamos fora daqui, que é uma construção muito mais antiga do que todas estas, mas, e são obviamente quase que sim... Mas não edifícios de betão. Eu agora vou passar aqui a outro Presidente de Câmara, de Espinho, faz favor. A sua zona tem ali vários bairros pescatórios e não só, e até lhes fizeram ruas há pouco tempo. O senhor não sabia que estes espaços correm esses riscos? Boa noite a todos. Devo dizer que essa via que serve o aglomerado da Praia de Paramos é uma via permeável. O senhor Ministro, agora que tem a pasta de energia, até pode gostar de saber que a iluminação pública dessa via é abastecida única e simplesmente por energia solar. Portanto, até respeitamos estes princípios. Mas devo dizer que essa via permeável é para exatamente facilitar a acessibilidade e a mobilidade a gente que vive na Praia de Paramos. E portanto, e que merece também condições de dignidade e de qualidade de vida. E agora? E essa via permeável foi aprovada pela REN, pela Reserva Ecológica Nacional, foi aprovada pelo ICNB, foi aprovada pelo Ministério da Defesa, porque passa por território do Ministério da Defesa, e foi aprovada pela própria APA. Portanto, teve a aprovação de todas as entidades. E portanto, esta gente merece ter acessibilidade. Agora, deixe-me dizer que hoje o senhor Ministro disse duas coisas que eu considero verdadeiramente importantes e com as quais eu estou de acordo. Acho que já todos estamos manifestamente convencidos, porque ninguém é a favor, e eu falo com certeza em nome de todos os autarcas, da tese negacionista das alterações climáticas e dos seus efeitos e das suas consequências. Mas esta proposta de POC, de caminho a espinho, tem algumas incoerências, tem alguns problemas, e que merecem efetivamente discussão pública. E é por isso que aqui estamos? É por isso que aqui estamos. Mas a discussão pública não pode, na minha perspectiva, nem deve fazer-se apenas e só nestes fóruns, ou criando uma plataforma eletrónica onde os proprietários, os requerentes, os reclamantes, ali depositam as suas recomendações, os seus comentários, enfim, as suas sugestões de alteração do POC. Deve haver uma dialética. Mas os senhores vão também ter uma menina na porta-feira? Eu quando revi o meu PDM, e o meu PDM já é a terceira geração, aliás, depois do despinho também o de caminho a o E, já obedece a nova legislação dos soldos de 2015, e portanto já incorpora o plano de diretor municipal, eu fiz 19 sessões de esclarecimento públicas. Dirigi-me a todas as freguesias, fiz sessões de esclarecimento com os técnicos, com os geógrafos, com os urbanistas, com arquitetos, com engenheiros civis, fiz sessões de esclarecimento com os agentes económicos locais. E portanto eu acho que era importante também, e aqui fica o convite, para que o senhor ministro se dirija também no hábito deste prazo da discussão pública dos 60 dias, ao aglomerado da praia de Paramos, e explique àquela população da praia de Paramos, porque é que eles têm que sair de lá, em que condições é que têm que sair de lá. Isso quer dizer que o senhor não está de acordo. Para onde é que eles vão ser colocados? E como é que é possível fazer isso com uma verba prevista de 544 mil euros para a retirada daquela gente? Ou seja, cerca de meio milhão de euros. Meio milhão de euros não dá para pagar as demolições daquele aglomerado, quanto menos, ou quanto mais, para pagar o realojamento daquela gente que merece, que nasceu ali, que viveu ali e que quer ficar ali. Todos nós estamos conscientes do risco, senhor ministro. E é preciso também dizer àquela gente, olhos nos olhos e cara a cara, como é que eles saem dali, e têm que sair dali, a partir de 2022, que é uma retirada gradual, é o que está previsto no plano, e ao lado deste aglomerado, literalmente ao lado, existe uma ETAR, uma Estação de Tratamento de Águas Residuais, que é detida pelas águas Centro-Litoral, que serve o Conselho de Espinho e que serve os Conselhos Limitros para o tratamento das águas reservais, a empresa é esta, como sabe, é do grupo Águas de Portugal, e que é detida, em maioria de capital, e que vai lá ficar, sob tutela de vossas senhores. E vai lá ficar, é isso? Então, tem que se dizer àquela gente, os senhores têm que sair daqui, mas a ETAR não está no POC, não está prevista a sua retirada, e a ETAR vai aqui se manter. Ou seja, fica sujeita exatamente ao risco de a duna primária cair e a entrar na Estação de Tratamento de Águas Residuais e criar um problema de saúde pública e de salubridade. Não, 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 eu ouvi os autarcas todos de uma vez. Esta é uma questão extraordinariamente cuidada. Mas, Sr. Presidente, o que eu tiro das suas palavras é que, de facto, há um risco, e o senhor assume que há um risco muito grande. Há um risco para aceitar. Porque o senhor diz que a duna primária pode cair. É verdade, e a Câmara Municipal, aquilo que lhe posso dizer, é que ela própria já também tomou medidas, e no âmbito da nossa Reserva Ecológica Nacional, já destacamos dessa ré numa parcela de território para futuramente realojar essas pessoas. Mas fazendo este processo, como disse há pouco, com as pessoas, e não apesar das pessoas... Eu pedi para guardar as respostas, eu tenho que passar, só não temos tempo de ouvir... A segunda questão que é muito importante, que é muito importante, Pespinho, que é também ela muito relevante, e que o Sr. Ministro aqui colocou, e eu fico muito agradado por ter ouvido isso, é que nas frentes urbanas consolidadas vai permitir, efetivamente, a culmatação desses mesmos espaços, de acordo com determinadas regras. É que pode perpassar a ideia de que os autarcas estão contra esta proposta do POC, porque querem mais volume de construção, querem mais xércia, querem construir torres à beira-mar plantadas. Não é isso que nós queremos. O nosso Plano Diretor Municipal propõe exatamente para a frente urbana que está consolidada, como há pouco o Sr. Ministro reconheceu, resto do chão, primeiro andar e recuado. E o nosso Plano Diretor Municipal, como disse também há pouco, de terceira geração, teve o parecer positivo da APA, e portanto, criaram-se aqui legítimas expectativas, juridicamente protegidas, junto dos cidadãos, que residem exatamente nesta frente urbana consolidada. Fico muito satisfeito por o Sr. Ministro trazer, digamos, essa boa notícia para o povo de Espinho, que eu espero que seja, efetivamente, contemplada na versão final do POC. O Presidente da Câmara de Caminha, por favor, Miguel Alves, aqui em Caminha, o que está em causa são os edifícios também, na primeira linha, quer em Vila Praia de Âncora, quer em Moledo, digamos que é um assunto também, enfim, que tem anos e tem décadas, o problema de Vila Praia de Âncora, sobretudo, é muito grave, é um assunto grave. Como é que o Sr. está a lidar com esta notícia de que há edifícios que têm que ser demolidos nestes dois sítios? Fátima, vou tentar dizer o máximo de coisas no mínimo tempo possível. Em primeiro lugar, e sem desprimor para as preferências clubísticas do Sr. Ministro, eu não gostava que esta discussão sobre o POC se transformasse numa discussão sobre se estamos do lado do Dragão ou de São Jorge. Claro. Esta matéria... Os especialistas já deram um módulo. Esta matéria é uma matéria... Não há dois lados. É uma matéria muito importante, é uma matéria que tem que ver, tem que ser debatida no conjunto dos especialistas, do poder político, e o poder político são também os autarcas, e são os autarcas que conhecem bem o território. E deste ponto de vista, eu devo dizer que nós, em Caminha, e creio que a maior parte dos meus colegas, sabem bem como as alterações climáticas, como a subida das águas do mar está aí, e está já a prejudicar a nossa costa e obrigá-la a descer, a recuar. E desse ponto de vista, o que é importante é que os autarcas estejam a defender aquilo que entendem que é certo, e o que é certo em algumas circunstâncias é estar ao lado das populações para manter um edificado que está e que não prejudica esta matéria, mas também ter a capacidade para estar ao lado das populações, porque muitos destes edificados que muitas vezes queremos defender, depois o mar, daqui a um ano, dois ou três ou quatro ou cinco, vão cair e vamos exigir sobre o Estado também e é preciso ter esta matéria muito em cima da mesa. E quero dizer também que a Minha votou desfavoravelmente o projeto deste POC, mas estas votações desfavoráveis são diferentes e têm nuances diferentes e pensamentos diferentes. Nós ao longo deste processo conseguimos convencer a Agência Portuguesa do Ambiente pelo facto da não existência de demolições no nosso território, mas isso não quer dizer que nós não saibamos o que acontece no nosso território. Eu cheguei à Câmara em 2013 e passado dois meses tive uma duna a ruir em Vila Praia de Âncora com 7 metros de altura, 100 metros de comprimento e a mudar e alterar aquilo que era o curso do Rio Âncora, podendo matar a praia de Vila Praia de Âncora. O meu avô há mais de 50 anos atrás fez o pardão de moledo e calhou-me a mim ter que o erguer pela primeira vez depois desses 50 anos. Portanto, alguma coisa está a acontecer. Isso não quer dizer que nós não olhemos para o território e que não façamos parte daqueles que querem encontrar uma solução. E com o que é que nós não concordamos no POC? Nós não concordamos que o POC seja visto de um bloco só. Olhar para ele com aquelas faixas de galgamento que estão previstas, as faixas de galgamento de primeiro nível para onde julgamos que o mar vai chegar em 50 anos, ou as faixas de galgamento e proteção contra as inundações de segundo nível, onde nós julgamos que o mar vai chegar daqui a 100 anos, não são diferentes, não são iguais em todos os territórios, são diferentes de território para território. E por exemplo, o que é que eu entendo que em Vila Praia de Âncora não é aceitável? É tratarmos da mesma maneira a primeira linha de mar e a sexta linha de mar, só porque está numa zona que foi traçada como zona de galgamento. E é necessário fazer a colmatação urbana. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em alguns atos faz todo o sentido no meio do casario que se possa construir dentro das regras e dentro do que está planeado. Mas também faz sentido que hoje digamos a uma população que é uma população diferente daquela que existia há 40 anos, que pode pegar na velha casa do pescador do seu avô e que a pode tornar mais agradável, mais confortável, eventualmente até fazer um alojamento local. Agora, nós não queremos transformar as nossas praias noutra coisa, porque para nós é tão importante, as nossas praias no norte do país são a nossa autoeuropa. Mas no caso de Vila Praia de Âncora já foi há muito transformado noutra coisa, porque a urbanização veio até praticamente ali na zona da Lota. Foi, mas creio que apesar de todo este POC não prevê a demolição dessa zona. Mas o que nós queremos é que se perceba que isto também tem a ver com a economia, tem a ver com as pessoas, com a vida das pessoas e tem a ver com a capacidade para nos apresentarmos. E dizer-lhe só, Fátima, por exemplo, a zona de proteção deste primeiro nível em Vila Praia de Âncora é exatamente a linha do comboio. A linha do comboio que está a ser agora modernizada. Está a ver investimento do Estado. E o que nós queremos é que olhemos para o território como foi olhado desse ponto de vista e encontremos soluções. Agora, por favor... A linha do comboio fica onde está? Fica para já, vamos ver. Mas neste momento fica. Mas o que eu quero dizer é que isto não pode ser transformado numa guerra entre autarcas e governo. Nós queremos encontrar soluções. Nós queremos comatar a malha urbana de Vila Praia de Âncora. Nós queremos permitir que haja mais apoios de praia para servirmos melhor as pessoas que lá vão de férias. E que haja mais praia, não é? Que haja mais praia. Que é sobretudo este problema. Porque se nós não protegermos a praia nós estamos a construir de facto e fazermos o que quisermos pomos em cima das dunas o que quisermos e daqui a 10 anos já não temos praia para poder nos oferecer as dunas. Estamos a falar de zonas que são maravilhosas por isso eu estou convencido lindíssimas e que inclusivamente muitos portugueses se não conhecem devem também conhecer. Eu estou convencido. Mesmo que não sejam tão agradáveis em termos de clima como as praias do sul. Quem disse isso? É mais ventoso, é mais ventoso, mas... Não, o vento é para os windsurfistas em algumas alturas. Mais frias, está-me a ter que o meu realizador só com aquele frio. Mas são frias, mas são... São frescas? Mas tem iodo. Tem iodo, tem iodo. Pronto. Não, faço-me só... Mesmo para terminar. Eu estou convencido que este debate que a Fátima está a promover ajuda também a explicar que as pessoas entendam do que estamos a falar. Dos riscos reais. Não é... Claro, toda a gente vai ficar sensibilizada. Isso é muito importante. Claro. Porque eu entendo que nós temos margem para melhorar o POC. Nós, este POC, que saiu esta proposta, é melhor do que aquela que nos apresentaram. Vamos lá ver. E os autarcas melhoraram. Vou-lhe pedir desculpa, mas tenho que passar, então não consigo pôr todos a falar. O senhor presidente da Câmara do Esposente, enfim, tem o problema ali do Ofir, não é? Como já vimos, e tem o problema da Apulia, onde estão as Pedrinhas, não é? e se do bem, que é uma rua com restaurantes, não é? Isso tudo tem que sair daí. Como é que o senhor já explicou aos seus munícipes, são munícipes, a essas pessoas que têm os negócios aí na praia? Muito bem. Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar o senhor ministro e a sua pessoa cumprimentar todos os presentes. Já se falou aqui muito de Esposente, eu pedi-lhe apenas uns minutinhos para poder, no fundo, colocar também aqui aquilo que é o meu entendimento de toda esta questão. E dar, e começar, porque se falou muito de aspectos negativos, começar por um altamente positivo, é que o único local que eu tenho conhecimento nos últimos anos onde houve um recuo programado de edificação face ao avanço do mar foi precisamente em Esposente, em São Marte do Mar, com a demolição de cerca de 27 edificações. Isto ocorreu há 3 anos desta parte e é um exemplo a nível nacional. Teve que ocorrer, foi à força, não é? Não foi à força. Se não fossem demolidos, o mar deitava-os abaixo. Isso é o que acontece com os outros todos, portanto, não é por aí. Aqui houve um processo muito levado de forma muito séria com o envolvimento das populações, com o envolvimento da tutela e que resultou muito bem e resultou naquilo que se pretendia que era a defesa costeira e não colocando em risco ou retirando da zona de risco todas essas edificações. E foram 27 numa ação consertada com a APA, com a tutela. E teve verbas para fazer? Naturalmente que sim. Não na situação em que o Sr. Presidente da Câmara dos Espinhos estava a falar, 500 mil euros para fazer tudo? Isso ainda se vai ver e certamente o Sr. Ministro dará a resposta a isso e poderá haver um reajustamento de verbas com toda a certeza. Naquele caso concreto foi assim que ocorreu. Já agora, o meu entendimento é que nós não vivemos num país rico e por isso mesmo é que eu vou explicar aqui a questão do Ofir, se me permitir, das torres do Ofir. Portanto, a Seleuma tem dado dizendo assim, as torres do Ofir têm cerca de 200 frações. Se nós fizermos, está dizendo que são de construção legal, de género legal, foram construídas no início da década de 70 e de forma legal, com projetos, com licenças, tudo isso. Má decisão, mas estão construídas legalmente. Naturalmente, se me perguntassem se elas deviam estar lá ou não, eu diria que não. Mas estão, é uma evidência e têm género legal e o Sr. Ministro disse agora um bocadinho muito bem que isso implica indemnizações. 200 frações vezes um preço aceitável numa zona de frente de mar. 200 mil euros são 40 milhões de euros de indemnizações apenas aos proprietários. Mais o custo da demolição. E depois, portanto, vejam de que é que estamos a falar em termos de investimento financeiro. E depois, é preciso pensar que demolindo as torres não resolveríamos em nada o processo de ilusão costeira, que avança, porque logo na segunda linha e na terceira linha existem um conjunto de outras edificações construídas fora das zonas de risco de nível 1 e 2, como aqui foi falado, fora da zona de margem. Portanto, também é preciso pensar que tudo isto obedece a uma equação financeira. Não há dinheiro ilimitado para fazer fácil avanço do mar. E o governo tem que ter essa responsabilidade e terá a conta da certeza. Mas como é que se responde depois aos outros que estão nos bairros a seguir e que vão ter que sair? É preciso perceber uma vez por todas que há zonas que são para proteger e zonas que não são para proteger. Zonas, repara, o que estou a dizer é que se ultrapassarmos essa faixa, essa zona de duna, a zona que fica mais anascente tem zonas com cota abaixo do nível do mar. O que quer dizer que seriam automaticamente inundáveis. Portanto, é sempre necessário em algumas zonas com chotes de areia seja com outro nível de infraestruturas mais resilientes. Isto é o que está a acontecer relativamente da Pedrinhas e Ciduvem que é outro dos assuntos dos mais graves. Já estamos a falar em parte e não na totalidade de géneros ilegal e terá que ter uma abordagem diferente. Eu já disse aquilo que pensava em relação a isso. Primeiro, estou totalmente disponível para trabalhar nesse processo juntamente com a tutela de tal forma que já tive reuniões com alguns dos proletários dos restaurantes. Portanto, o senhor reconhece que aquilo tem que sair? Naturalmente. Que aquela rua tem que ser modificada? É verdade que essa abordagem deve ser feita por tipologias portanto, não na totalidade. Há ali restaurantes, há atividade pescatória, há habitações, primeira habitação e não de segunda. Portanto, há ali um conjunto de realidades e também há muita construção de géneros ilegal. Portanto, a abordagem terá que ser feita dessa forma salvaguardando sempre os direitos das pessoas. E deixa-me só para terminar, já percebi que temos que terminar. Tem que terminar. É importante, nós não vemos um Estado autocrático, nem é isso que se pretende. Há uma abordagem de diálogo com as populações, com as autarquias. Nós estamos aqui para servir de intermediários. Com certeza. E com toda a certeza salvaguardando os direitos dos cidadãos. E é isso que põe essa gente toda com medo quem está nessas situações. Claro. Mas eu tenho uma certeza que de acordo com aquilo que é um Estado de direito serão salvaguardados os interesses dessas mesmas populações e o município de Esposento. Portanto, vejo que o município de Esposento tem um enfoque mais moderado no sentido que está a negociar. Nós também votamos contra o POC porque há um conjunto de circunstâncias muito especiais que nos levaram a fazer isso. Mas estão dentro daqueles 5% que o engenheiro Pimenta Machado aqui falou e que eu penso que serão fáceis de ultrapassar. Disse que estas pessoas vivem com medo mas eu acredito e estou a olhar aqui para o senhor do restaurante de Caximar que também vive com medo com o mar ali ao pé não é? Porque o mar venho agora ao inverno. Eu em relação ao mar não tenho medo nenhum. Ah, não tenho medo? Não, porque o mar nunca chegou ao restaurante de Caximar. Ao contrário quando chegou à POV às ruas no Caximar nunca bateu. A única água que chega lá é da companhia da chuva. Pronto, então passei ao senhor Carlos Ferreira que ele tem também outro restaurante não é? Diga lá o nome do seu restaurante. Obrigada pelo seu convite. Aquilo que eu peço é bom senso. Nós estamos aqui com dramas e nós próprios estamos a viver um drama porque acabamos de ser uma crise e estamos agora a viver com esta questão das demolições e das relocalizações mas estamos não podemos estar a pensar que algo vai acontecer daqui a 50 ou 100 anos quando nós temos um POC que é revisto de 10 em 10 anos. E portanto aquilo que eu peço é efetivamente algum bom senso. O seu restaurante está colocado onde? Onde? Junto à Foz do Rio Ave. É uma zona bastante protegida também nunca o mar chegou lá aliás em vários casos que nós temos no litoral e eu que sou presidente de uma associação de Nando dos Salvadoros coloco Nando dos Salvadoros desde o Rio Douro até a Apulia conheço quase todas as concessões que estamos a falar e vejo muitos bares de praia atingidos pelo mar que não estão contemplados em demolições ou efetivamente mudar de local e que alguns estão. E o que é que o senhor quer dizer com isso? Está a levantar aí uma sombra? Aquilo que eu quero dizer é que há incongruências como os seus presidentes câmaras falaram aqui no meu caso em particular tenho uma alvarada utilização de maio de janeiro de 2018 que a senhora presidente da câmara me passou em que toda a construção cumpriu com aquilo que o POC dizia o senhor não está no domínio marítimo portanto estou sim senhor aí também está em território do domínio marítimo mas nós também vivemos num momento em que saltamos de entidade em entidade e que fomos praticamente pressionados a construir e que passámos pelo IPTM DGRM e agora estamos na doca pesca foi pressionado a construir exatamente e toda a gente sabe disso e temos provas tinha um apoio que era um restaurante construído em albunaria e diziam que para o ano você não abre e portanto se você não construir e portanto consegui investidores e alguém que acreditasse em mim e que estamos a falar de um investimento de quase meio milhão de euros e que agora praticamente tenho todas as licenças e agora desculpe lá saia daqui e coloque-se ali a razão é efetivamente o avalço do nível do mar eu não quero usar a palavra discordar mas ver por outro prisma e o prisma efetivamente ver no local muito bem eu cresci ali e há anos vemos onde o mar está a entrar e ali não entra o senhor engenheiro Pimenta Machado eu disse bem o nome Pimenta Machado da agência portuguesa do ambiente pode responder a esta questão das incongruências porque é um label que enfim que é grave a acontecerem sim muito claramente duas notas fazer aqui duas correções primeiro a situação do Caximar não era tutelada pelo Ministério do Ambiente era uma área que estava gerida pela DOCA Pesca e IPTM essa nota sobre isso são situações que eram geridas pela DOCA Pesca ao qual claramente esta situação está identificada que boa parte do equipamento que está no leito nem sequer na margem está no leito de acordo com as nossas marcações segunda nota vale a pena explicar este é um equipamento que não tem funções públicas isto é não presta serviço à praia não tem a questão da limpeza aquilo que são as funções associadas ao equipamento de apoio à praia quer ele está a dizer que tem saudadeira deixa-me acabar até porque a praia não está designada a praia onde está localizada este equipamento com toda a franqueza não está designada com a zona balneária isto é não cumpre aqueles requisitos do ponto de vista de saúde e segurança que deve obedecer é um trabalho que temos de falar aliás eu tive uma reunião com a senhora presidente de cá municipal que está ali aproveito para complementar e que falámos sobre isto e que estamos a trabalhar sobre isto mas claramente temos esta dificuldade devemos encontrar aqui claramente uma solução de compromisso uma nota sobre isso segunda nota a questão do cachimbar o cachimbar é um equipamento é um restaurante é exatamente um restaurante não tem está no domínio público sublinho não era gerida por nós era gerida pela doca pescas e a função e o que está no domínio público a nossa regra está no domínio público equipamentos que tenham funções públicas esta é uma regra de base e o que é uma função pública é manter é manter a segurança olha é limpar as praias então está ali um conjunto de funções mas o senhor garante que todos os que estão no domínio público desta maneira vão fechar ou têm que ser demolidos ou há as tais incongruências que uns vão ficar e os outros vão fechar porque essa é que é a grande questão deixa-me esperar foram aqui sinalizadas três apoios de praia o norte tem mais de 200 apoios de praia e a situação é pacífica não há temos aqui três situações claramente há outras não é que nos podia trazer todos são residuais peço desculpa aliás está aqui ao meu lado senhora Emília conheço bem Emília Bento que é responsável representa uma associação de muitos apoios de praia temos aqui situações temos que trabalhar mas claramente são residuais gostava de sublinhar isso obviamente há aqui questões que temos que analisar em detalhe ouve o Cachimar a linha Zorara mas tem estas nuances Muito bem Sr. Ministro o senhor tem agora a oportunidade de responder aos autarcas e em particular ao Tespinho que levanta uma questão que me parece pertinente com 500 mil euros não se tira populações do sítio e houve vários organismos e ministérios que deram aval à eletrificação daquela a eletrificação é à energia daquela rua que foi criada que tem todos os requisitos Evidentemente que foi feita uma estrada para a praia Eparamos Ainda por cima fica ali a Epa a Etar ao lado e não lhe vão fazer nada A Eparamos continuará a ser utilizada como praia é a coisa mais normal do mundo ainda bem que a estrada existe é uma estrada perpendicular ao mar e continuará a existir para que ali se possa entrar e sair Não corre o mesmo risco Já vou a Etar Em primeiro lugar dizer uma coisa sobre as 19 reuniões do PDM e as que houve por causa do POC o Sr. Presidente da Câmara sabe muito bem uma diferença O POC não vincula nenhum particular O POC vincula a administração O PDM vincula os particulares e portanto o plano que o Sr. Presidente da Câmara falou é um plano que diz que no terreno do Sr. A se pode fazer do Sr. B não se pode fazer do Sr. C é preciso mudar alguma coisa e por isso naturalmente esteve com todos os particulares ou com o maior número de particulares para que isto pudesse acontecer A solução para a Praia de Paramos é uma solução que já era assim quando não foi quando eu fui eleito ministro foi quando o Sr. Presidente da Câmara foi eleito Presidente da Câmara quando foi eleito Presidente da Câmara ou seja o anterior POC o que é que prevê para a Praia de Paramos a relocalização daquele aglomerado ou seja as alterações que existiram penso que são nulas se existiram foram absolutamente mínimos então há aqui novidade alguma já estive várias vezes na Praia de Paramos olha a fazer exatamente a defesa da capela e num conjunto de intervenções claro estive muito gosto e estive muito gosto em estar evidentemente permita-me dizer que essa retirada da Praia de Paramos já está prevista no POC vigente de 2007 eu não era Presidente da Câmara foi o que eu estou a dizer a solução já existia a solução de Paramos não podia ser um aglomerado pelo sítio de risco em que está já sim o era e ainda o Sr. Presidente da Câmara não era Presidente da Câmara portanto não estou a ver qual é a novidade que encerra o facto de agora prever aquilo que sempre esteve previsto no que diz respeito a ETAR evidentemente que também a ETAR tem que ter uma outra solução evidentemente que também a ETAR tem que ter uma outra solução mas não está prevista no POC evidentemente que a ETAR tem que ter uma outra solução vamos lá ver o risco do equipamento mas como é que se concebe que não esteja previsto no POC e o bairro esteja comportando evidentemente o risco ambiental não se compara com o risco que tem um conjunto de casas onde moram pessoas e portanto é preciso saber fazer bem essa destrinza mas com certeza que não é a EPAL neste caso ou a Simerria terá que encontrar uma outra solução terá que encontrar uma outra solução do prazo do plano para a localização da própria ETAR absolutamente gravoso para as populações ter o saneamento a céu aberto se a água do mar penetrar nos motores da ETAR que deixa de funcionar e deixarmos de ter tratamento das águas residuais em Espinho em Santa Maria da Feira em Ovar acha isso razoável? Oh Sr. Presidente da Câmara eu não sei sequer como é que se atreve a pôr a questão dessa forma com todo respeito nem sei como é que se atreve a pôr a questão dessa forma está à espera que eu lhe diga que acho que é razoável Oh Sr. Presidente é óbvio que é absolutamente irrazoável neste momento a ETAR está protegida e esse risco não existe essa proteção é de facto uma artificialidade que nós não queremos perpetuar e portanto evidentemente terá que se encontrar uma outra solução para essa mesma ETAR vamos lá ver e porque imagino que esta seja também a minha última intervenção nós não podemos de facto fazer de conta que não conhecemos não podemos fazer de conta que não conhecemos a exposição ao risco de todo este território como eu gostei de ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Caminho a dizer que estar ao lado das populações é estar também ao lado das populações quando é necessário falar com elas a verdade sempre a verdade no sentido de relocalizar um conjunto de habitações que estão verdadeiramente em zona de risco e é isso que nós faremos sempre com as autarquias e terão alguma dificuldade de encontrar muitos exemplos que envolvam este ministério desde que sou ministro em que isso não foi feito senhor ministro mas vai encontrar verbas para deslocar estas populações vai encontrar verbas por uma das questões que levantava é que há apenas 500 mil euros previstos para a deslocação destas populações esses 500 mil euros que não chegam sequer para a demolição esses 500 mil euros sei conhecer evidentemente com um detalhe que o Sr. Presidente da Câmara de Espinho conhece esses 500 mil euros são evidentemente para uma empreitada a construir naquele território empreitada essa que há de ser a reposição das dunas que ali estão e a demolição daquelas habitações e evidentemente que esta verba não contempla a indemnização que pode ser necessária e repito mesmo que sejam habitações ilegais mesmo que sejam habitações ilegais tem que se arranjar uma habitação sempre primeira habitação terão sempre necessariamente que encontrar um outro local para habitação e para isso é que foi construído o primeiro direito que espero meu bem que quando foram identificadas 26 mil famílias no país e a Câmara de Espinho participou neste mesmo levantamento tenha identificado estas famílias deparamos porque de facto são famílias que vivem em condições que por causa do risco não podem continuar ali permanecer mas por qualquer razão a Câmara de Espinho se enganou e omitiu essas mesmas famílias essa não é razão para que na sua estratégia de habitação as não inclua e através do primeiro direito será financiado a procura de uma nova habitação melhor é ir reservando casas para estas famílias só na Emília Benta Benta ou Bento? Benta eu há bocado disse Bento é presidente dos concessionários da Praia de Vila de Conde justamente a senhora portanto tem ali representa muitos apoios de praia sim representa por volta de 40 concessionários o que é que retirou deste debate? à partida não correm riscos como aqui já se disse porque quanto mais a praia houver mais os apoios de praia podem existir não o que me apraz dizer é que nós concessionários somos a primeira linha para receber o turismo em Portugal e portanto terá-se a olhar com olhos de ver todos os restaurantes e apoios de praia que existem não é a mesma coisa como já aqui percebeu sim os apoios de praia são mais flexíveis sim há apoios de praia e restaurantes não é bem a mesma coisa mas quase todos fazemos o mesmo sim mas um restaurante com betão não é a mesma coisa que um apoio de praia exatamente que não é a mesma coisa mas no caso de Caximar eu pergunto e pergunto ao senhor ministro se os critérios foram igual para toda a gente porque o que me parece é que na verdade não foram iguais para toda a gente porque existem outros restaurantes em alvenaria pelo menos ali nos conselhos os vizinhos e que a eles não vai acontecer nada vão continuar lá muito bem portanto a pergunta que faça porque é que se há critérios diferentes se há critérios diferentes senhor professor há aqui razões de facto fortes como já vimos esta noite para que os tais 10 anos possam até ser encurtados da duração deste plano da Orla Costeira mas estas questões levantam problemas que são terríveis como é que os cientistas vêm eu diria que estas questões são apenas uma pequena parte do problema e gostaria de trazer aqui números que não foram mencionados mas gostaria de mencionar e fizemos alguns cálculos com base nos trabalhos que temos desenvolvido na elaboração de cartografia de vulnerabilidade costeira face à subida no nível médio do mar sem erosão só subida no nível médio do mar este investimento estimado para este projeto são 490 milhões de euros a extensão territorial destes nove concelhos são 10% da extensão total do território se nós multiplicarmos estes 490 milhões por 10 vamos obter 4,9 mil milhões de euros 2,5% do PIB um número curioso se nós executarmos este projeto em termos de emissões de carbono vão corresponder a 1 a 2 milhões de toneladas de oxicarbono que são 2 a 3% das emissões anuais de Portugal dá para pensar mas os números que eu quero trazer mais importantes para dar a dimensão porque esta tarefa é extremamente difícil para o Ministério do Ambiente para a APA para o Governo e para os Municípios e é difícil porque a dimensão que eu vos vou dar é uma dimensão nacional ainda há pouco perguntei ao Sr. Ministro isto estamos a tratar de um programa especial da Orla Costeira a Lei de Bases prevê programas especiais para outras áreas nomeadamente estuários e rios e perguntei se já estavam a ser pensados ou realizados e não estão a análise que eu tenho feito a subida do nível meio de mar é muito mais 10 vezes superior de risco para as zonas estuarinas estamos a falar Ria de Aveiro Estuário do Tejo e Ria Formosa números a zona costeira definida como uma faixa de dois quilómetros desde a linha de costa até o interior alberga 14% da população nacional nestes nove concelhos estão 25% desses desses 14% ou seja de 1 milhão e 400 mil pessoas que vivem na faixa de dois quilómetros nestes concelhos vivem 358 mil pessoas portanto vamos ter aqui um problema muito mais amplificado é uma área de elevada exposição uma pergunta muito direta o senhor falou nos estuários nas rias tudo isso está a subir o nível as águas estão a subir o nível então e o aeroporto que se vai construir ali no Montijo isso não tem problema eu queria me reservar a não entrar é ali uma língua eu prefiro me reservar a não falar desse assunto podia falar por exemplo deste edifício mas há problema ou não há ou isto é apenas há problema mas posso dar exemplo o edifício onde nós estamos é vulnerável a partir do ano de 2050 mas deixa-me Fátima deixa-me só concluir duas coisas é nós temos dois cenários um só com a subida em nível meio de mar sem temporais chamamos nós áreas de submissão estão 24 mil edifícios num país todo em risco até 2050 32 mil edifícios até 2100 ok se formos para vulnerabilidade costeira com situações extremas contemporais nós passamos para 79 para 35 mil edifícios em 2050 e 47 mil edifícios em 2100 censos 2011 só para concluir tenho mesmo concluir que eu tenho que passar aqui ao ministro só para concluir estudos efeitos iguais para Miami prevêem uma migração de 2 milhões e 500 mil pessoas para Xangai 17 milhões e nós para Portugal estamos com este cenário em 120 mil pessoas que vão estar em situação bastante vulnerável até 2017 portanto vai haver aqui muitas mudanças senhor presidente uma frase que eu tenho que terminar com o ministro que é a norma do programa até porque eu quero pedir-lhe aqui eu nunca mais voto favoravelmente um plano de ministro que quem vota contra tem mais tempo de antena não quero nada não quero apenas dizer uma coisa este plano pelo menos garante já duas coisas garante a perceção de que não há margem para novos licenciamentos de coisas que atentem contra a relação entre o homem e o mar mas agora também garante uma outra coisa é que neste momento em que já falámos de dinheiro percebemos uma coisa pode ser pouco dinheiro para realojamentos de situações planeadas de realojamento estou é convencido que por este andar e por este debate nunca faltará dinheiro para caridade no caso em que acontecer em grandes temporais e é isso que eu julgo que o plano tem que evitar e por isso nós acreditamos aliás a pergunta que eu ia fazer ao ministro justamente na sequência do que o professor acaba de explicitar sobre o que vai ser o futuro do ponto de vista científico do que vai ser a subida das águas do mar e não só dos estuários dos rios e disto tudo é se na realidade o que diz o presidente da Câmara de Espinhos não faz sentido se não é preciso haver aqui um trabalho de consciencialização muito próximo das populações e muito aturado um trabalho que seja feito quase diariamente não estou a dizer por si mas também pelas suas equipas de forma a que as pessoas se consciencializem que o país vai atravessar nas próximas décadas esta situação porque o país vai atravessar mesmo eu não diria que é nas próximas décadas os portugueses já sabem hoje bem que as alterações climáticas não são uma coisa que aí vem são uma coisa que já cá chegou pensemos naquilo que foi a tempestade Hércules pensemos naquilo que foram os incêndios do ano 2017 pensemos no que foi a seca no inverno passado não me enganei foi no inverno começou a chover no último dia de fevereiro os portugueses sabem bem hoje e às vezes até aprenderam infelizmente de forma dramática aquilo que é a necessidade que tem que se adaptar agora é evidente que estes trabalhos têm que ser feitos um a um e têm que ser feitos casa a casa e por isso também a data até foi 100% da Câmara de Espinhona e a Sabia de Cor que é preparamos o início desta mesma intervenção está previsto para 2021 ou 2022 penso que foi o que disse no caso de Pedrinhas e de Setuvan já estamos a trabalhar há mais tempo com a Câmara Municipal de Esposente sim não é esta escala nós estamos a fazer estamos a definir zonas de risco a dizer onde é que nós conseguimos conviver com esse risco a dizer onde é que esse risco pode ser combatido com algumas intervenções de reforço da própria engenharia que já hoje está presente na costa e quais são os territórios que de facto não se conseguem segurar não se conseguem defender e para isso tem que haver planos específicos de intervenção que não são a esta escala são manifestamente nem sequer à escala municipal são aglomerado a aglomerado e aquilo que já estamos a fazer com sucesso e certamente ainda com muitas hesitações até ao fim no caso do maior onde existe o maior número de casas tem que ser localizadas que é no município disposente evidentemente que também o faremos no município de Espinho com a Câmara Municipal Muito bem portanto está dado o pontapé de saída para um debate alargado que o país deve fazer nos vários municípios nas várias regiões junto ao mar ou mesmo no interior onde há rios onde há estuários também está dado portanto esse pontapé de saída e eu agradeço a todos que vieram debater esta noite especialistas autarcas populações e também ao Ministério do Ambiente através do seu Ministro que aqui esteve justamente para nos esclarecer Boa noite até para a semana Aplausos 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 Aplausos